Olá meu amigo tudo bem? Aqui está tudo ótimo. Hoje estou com essa placa, a famosa placa única que é chamada placa associada que eu acabei de comprar numa criança praticamente, num miúdo que acabou me vendendo por dois reais. Então conseguimos já notar que é uma placa sucata e que já não servia, pois a maior parte dos técnicos quando encontram defeito nessas placas simplesmente correm para substituí-la. Então nós vamos analisar juntos essa placa, vamos ver se é possível recuperar a mesma realizando o teste, mas pelo visto parece que está com algum erro. na primária também consigo ver aqui o capacitor já danado, então eu vou fazer uma limpeza nela e depois vamos começar a ferir e vermos se podemos ressuscitar a mesma placa. Portanto se meu amigo ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e pode deixar o seu like se for a gostar desse vídeo. Meu nome é joão e seja bem-vindo ao canal. Ela está bastante suja, então vamos fazer uma pequena limpeza com pincel. para de seguida começarmos já a fazer já os testes dos componentes, mas é uma placa já que funcionou, é uma placa já que rodou e vamos precisar de algumas socaças para ressuscitar a mesma. Vamos usar essas placas aqui para podermos ressuscitar essa aqui caso ainda seja possível. Então eu vou levar para o outro lado da bancada onde vamos alimentar ela para podermos ver aonde que a tensão ela chega e aonde que não chega nada e depois vamos começar já a ferir os componentes. Claro que vamos ter que precisar do sensor, tem esse sensor aqui e de um cabo de alimentação. Venha comigo! Em primeiro lugar eu vou precisar alimentar ela para podermos ver qual é o verdadeiro problema que assola essa placa, nesse caso que levou essa placa a parar fora da TV. Eu vou colocar o sensor que é o teclado com o LED aqui de Power. Vou colocar essa parte aqui de cima e vou colocar um cabo de força, de força, Power nesse caso. Exato. E vou colocar aqui o multímetro, é o multímetro que vamos estar usando hoje, esse multímetro aqui da Fluke, 177. Eu vou colocar aqui na escala de tensão contínua e vou ligar a placa. Vou nesse momento ligar ela. Ela está ligada nesse momento a rede elétrica, mas conseguimos ver aqui que o piloto não ligou. por já eu vou testar a tensão aqui no capacitor principal com o multímetro na escala de tensão contínua. Então aqui temos 0 volts, não temos tensão alguma. Vou testar aqui a tensão alternada que é fornecida pelo cabo de alimentação, dessa forma aqui. Então temos aqui 222 volts em tensão alternada. Porém, não temos corrente alguma aqui no capacitor principal. Exato. Então com isso, podemos já ver que o capacitor não é carregado. A tensão chega aqui até o cabo, até o soquete da tensão alternada. Porém, não temos carga alguma aqui no capacitor. Então eu vou desligar ela e vamos começar fazendo aqui o teste base. Quando vamos medir o fusível, vamos medir aqui a bobina, vamos medir aqui os capacitores. Até mesmo aqui nessa fonte dela, vamos ter que fazer o teste nesse MOSFET aqui do canal N. Iremos fazer aqui uma varidura total na placa. Embora que o capacitor já dá para ver que ele está meio estufado. Queria que o eiro pode ter partido também desse capacitor. Então, vou ligar ela. Vou tirar até o sensor para que possamos ter aqui um bom espaço. Vou virar ela. O fusível dessa placa, meus amigos, é esse aqui ó. É esse aqui, que é chamado fusível de plástico. Fusível de plástico. Então, vamos estar aferindo também ele. Vamos aferir os diodos e os remanescentes componentes. Mas o primeiro componente que eu vou testar aqui vai ser ele, o fusível. Para tal, vou colocar aqui o cursor de multímetro na escala do BIP, que é a escala de continuidade. Aqui. Exato. Então, vai vir aqui. Muito bem. Vou medir sobre o fusível. E consigo notar aqui que o fusível está totalmente aberto. O fusível deve BIPar. E esse fusível aqui, ele não está BIPando. Já que ele não está BIPando, ele está queimado. Está aberto. Vou medir também um possível curto sobre o capacitor principal. Esse capacitor aqui, eu vou medir. Sobre ele não há curto algum. Vou partir para os diodos. Os diodos. Aqui medir. O diodo primeiro está BIPando. Vamos lá ver o outro. O outro não está BIPando. O outro. Aqui também temos mais diodos. Isso aqui tirar. O silicone, né? Gosto muito de pôr para proteger aqui, né? Isso aqui tirar. Exato. Está melhor agora. Vou testar os remanescentes diodos. Esse aqui está bom. Esses dois estão BIPando. Os dois diodos estão BIPando. Então, vamos ter que tirar os dois. Vou testar aqui o MOSFET do canal N. Esse aqui não está. Exato. Certo. Em primeira mão, eu vou ter que isolar esses dois diodos para podermos ver como que o circuito vai se comportar. Vou ter que retirar também o fusível para fora. E vamos continuar aqui medindo os componentes assim que formos retirar esses aqui que conseguimos notar que já não estão bons. Deixa eu acrescentar um pouco o multímetro. Exato. São esses dois diodos aqui. Vou melhorar aqui o zoom. A regra para retirar ainda é a mesma, né? Usamos o fio de estanho novo para poder ajudar a deleter o estanho original na placa PCB. Faremos isso. Vamos. 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 Vamos lá. 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 ver se ainda estão lá o custe��sorço. Vamos perguntar se ainda estão lá ou não vou começar com esse pequeno capacitor então dá para entender que ele não está pipando não pipando significa que não há corte e medindo aqui esse pequeno transistor aqui vou colocar essa ponteira aqui não importa posição ele deve mostrar ali uma determinada resistência vamos ver aqui uma resistência exato aqui temos 88 por isso que ele está pipando mas não que ele esteja em curto é o seu funcionamento normal por já eu vou retirar aqui o capacitor uma vez que não conseguimos detectar aqui mais um outro componente danificado na fonte da alimentação então eu vou extrair o capacitor e vou procurar aqui os componentes danificados para podemos substituir é claro que é quanto ao fusível tem que melhorar o fusível eu gosto de ficar com quantidades nem desse tipo aqui são esses aqui todos esses são fusíveis aplicáveis nesse tipo aqui de placa eu gosto de ficar com uma boa quantidade porque eu tenho reparado quase sempre esse tipo aqui de placa então ter uma quantidade também de acessórios é muito bom então vamos extrair na oportunidade nessa placa sucata né essa aqui ela morreu totalmente né vamos extrair os dois diodos que precisamos para colocar aqui e eu vou colocar o capacitor também para colocar no lugar deste então por já eu vou extrair esse capacitor aqui e aí 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 é um capacitor de 400 volts por mil microfarad capacitor muito simples de ser encontrado por já vou colocar o fusível no seu devido lugar que é nessa zona aqui o que é que eu vou colocar Lá está o fusível. Agora vamos extrair nessa outra placa que sucata os remanescentes componentes. Vou extrair aqui o capacitor e vou extrair também os diodos danificados. Os componentes danificados, todos isolados, estão aqui. O capacitor, os dois diodos e o fusível. Então o fusível já colocamos um outro aqui. Está bem lá posicionado. E os outros componentes que eu extraí, vi que ainda estão bons, são esses aqui. O capacitor e os dois diodos. O capacitor também tem o mesmo valor. Só que esse aqui é de 450. Não há nenhum problema. 450 por 100 microfarad. E o danificado é de 450 volts por 100 microfarad. Não há nenhum problema em montarmos esse capacitor aqui. Vou colocar aqui agora os novos componentes ou os componentes que ainda estão bons dentro do circuito. Começando dos dois diodos. Claro que os diodos temos que prestar atenção aqui na polarização. Também já vem escrito aqui na própria placa PCB. Onde temos já o sinal aqui indicando a posição do cátedro. Onde temos já o sinal aqui. De seguida vou colocar o capacitor. Que é esse aqui. Já está bom. Também é polarizado. Essa faixa aqui deve corresponder a essa faixinha aqui nesse lado de baixo. Prontinho. Agora o que vai faltar vai ser soldar os terminais dos componentes colocados. Cortar os terminais dos terminais dos terminais dos terminais. Cortar os terminais dos 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 termina dos termina dos termina dos termina dos termina dos termina dos exato então os diodos foram substituídos já não há corte sobre os diodos está tudo bem com os diodos não há corte sobre o capacitor também então estamos seguros para podermos fazer agora o teste dessa placa aqui só espero que não venha aqui a estourar exato então para poder fazer o teste eu vou colocar novamente o sensor vou colocar o sensor fazendo o teste aqui ao vivo logo na primeira mão certo então cabo de alimentação vou colocar aqui o cabo de alimentação sobre a placa vou ligar a mesma e conectar esta elétrica uau lá está temos o piloto aqui vermelho ó antes mesmo de acionar o power eu vou verificar se a tensão dos 12 volts está como deve ser ou não colocando na escala de tensão é contínua colocando essa ponteira na carcaça pode ser aqui e sobre esse diodo duplo aqui maravilha temos lá os 12 volts que deveriam estar lá presentes muito bem agora eu vou poder acionar a placa e clicando em power para poder ligar ó está lá verde ó acionou verde que é um sinal de que já está tudo bem com a placa para garantir eu vou testar se a tensão que vai para a tela está saindo e se ela tem imagem ou não dá para fazer esse teste sim dá colocando a ponteira negativa aqui na carcaça e sobre esse soquete aqui né é toda essa soquete aqui entra o cabo né de LVDS que vai para a placa TICOM lá então sobre esses 3 a 4 terminais aqui que são os pinos temos a tensão dos 12 volts que é a tensão da alimentação da placa TICOM e repare que temos lá justamente os 12 volts então está lá e sobre os remanescentes componentes temos que ter aquelas tensões inferiores de 1 0 1,5 essas tensões inferiores vamos lá ver se temos olha só temos lá a imagem presente ó muito bem então esse vídeo saiu perfeitamente uma vez que a placa está aqui funcionando conseguimos recuperar a placa que compramos a 2 reais vou poder meter essa placa numa TV aí qualquer que eu vou achar para podermos recuperar a mesma espero que tenham gostado desse vídeo não se esqueça para quem não é inscrito de se inscrever no canal ativar aí o sininho das notificações e deixar ficar o seu like um forte abraço e até a próxima oportunidade e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.